Sexta-feira ainda com cara de feriado 8 de setembro Mas, mas Tem vídeo que é em esporte.com Esse é o quarto episódio Da Maratona ECPA nessa semana Você começa a assistir a partir de agora Vou lembrar, lógico, ainda dá tempo de você Ir lá no primeiro episódio Vou deixar o link na descrição Comenta ele, aquele primeiro episódio Vai lá, comenta Comenta esse também Mas vai lá, faz um comentário nele Que na segunda-feira eu vou encerrar Para você concorrer a um jogo de cabo de vela Da PSI Cabos Para você, para o seu carro Demorou? Está na descrição do vídeo aqui Antes disso, se inscreve no canal se não é inscrito Clica no joinha para favoreitar o nosso trabalho Clica no sininho Para receber as notificações E muito obrigado, bora lá Que esse é o quarto vídeo da sexta-feira É o quarto episódio, está saindo na sexta-feira Espero que você goste Tem umas coisas bem legais Vai rolar aqui o mata-mata da B Umas brincadeiras com a galera aí Então bora lá Esse é o quarto vídeo, o quarto episódio Da série de vídeos da Maratona ECPA dessa semana Bora lá, valeu! Dá uma ligação, ó, processa de informação Dá uma ligação, ó, dá uma ligação no ICE rápido aí, cara Dá uma ligação, ó, dá uma ligação, ó Inverte lá Uou! Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem cá, só falta o uísque O uísque? A bótica tá lá embaixo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 6,885. Opa, já entreguei alguns, graças a Deus, alguns pedidinhos e aí no mais a gente já vai mandando aí, fazendo o serviço de cobertura e mandando para os pilotos e aí quem quiser encomendar, estamos aí. É nóis. Fala galera, fica aí que tem mais pra vocês, ICPA, valeu. Final Turbo B? Melhor que isso. Melhor que isso, ó. Final, dois parceiros de Smiliana aqui, ó. Isso aí. Demorou. Já desejamos boa sorte um para o outro, isso que é importante. Bora lá, galera. De todos que reclamaram, sobrou nós, que ficou quietinho. Vindo, né? Vindo, né? Vindo, né? É isso aí. Vindo, né? 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 Fala uma coisa, eu não vou fazer igual o cara fez ali, me desejou o azar, né? Não, jamais. Isso aí eu não vou te desejar nunca. E eu tava do lado. Você ouviu, né? Que vença o melhor, cara. Que vença o mais riado, não é verdade? Ixi, puta briga de xixi. Conta mais sobre esse bagulho aí. Ô, Pancho, eu te amo, Pancho. Fofuxo lindo. Pézão, vai dar beijinho, me toca igual ontem, velho. Ah, não vai não, Xanj? Pera aí, deixa que eu dou então. Vai dar beijinho hoje. Tô ansioso por esse momento. Um pátio. Depois, você sabe, né? A gente vai ter aquela ideia lá, né, mano? Tá ligado, né? Já chama aqui. Patrocina aí, o Pancho. Campeão! Não, não é você não. Não, é outro. Não, não é? Vamos lá. 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 Vamos lá.